Música Olá, o Jornal da Lese começa esta edição falando sobre deficiência. 45 milhões, esse é o número de brasileiros que apresentam algum tipo de deficiência. Agora eles têm um estatuto para defender os direitos. Veja na reportagem quais são os principais deles. Já está em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que prevê atendimento prioritário em órgãos públicos e fixa a pena de prisão de 1 a 3 anos para quem discriminar pessoas com esse perfil. Veja algumas mudanças com o Estatuto. Prioridade em procedimentos judiciais. Pena de até 5 anos de prisão para quem cometer discriminação. Pena de até 4 anos para quem se apropriar de bens e benefícios de pessoas com deficiência. Impedir ou dificultar o ingresso em planos privados de saúde, negar emprego, recusar assistência médico-hospitalar ou outros direitos. Terá pena de 2 a 5 anos de detenção, além de multa. Fica proibida a cobrança de valores adicionais em matrículas e mensalidades de instituições de ensino privadas. Hotéis e pousadas devem garantir 10% dos dormitórios acessíveis. Outras novidades do Estatuto são que empresas de exploração de serviço de táxi deverão reservar 10% das vagas para motoristas com deficiência. Além disso, a nova lei obriga ainda a reserva de assentos em teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esportes e outros locais similares em áreas com boa visibilidade e de acordo com a capacidade de lotação. E falando em deficiência, agora a multa ficou mais pesada para quem não respeita a vaga destinada ao idoso e a pessoa com deficiência. A multa para o motorista que estaciona em vaga de idoso ou de pessoas com deficiência física vai mais que dobrar. Agora quem for flagrado descumprindo a lei vai pagar multa de R$ 127,00, um valor superior 140% do valor antigo, que era de R$ 53,00. Além disso, o motorista perde cinco pontos na carteira. De leve, a infração passou para grave. No centro de Aracaju, poucas vagas são destinadas a idosos e pessoas com deficiência. Flagramos este veículo parado em uma vaga de idoso. No chão, a sinalização está bem visível, mas nada de cartão de identificação no painel do carro. Obrigatório para quem tem direito à vaga. Quem cumpre a lei, acha um absurdo. O cartão é obrigatório. Foi idoso, está na vaga de idoso, tem que colocar o seu cartão no parabriso. Ou você tem uma identificação em adesivo no seu veículo. Eu acho certíssimo. Tem que realmente reivindicar pela vaga. Porque vaga de idoso tem tão poucas vagas, né? A lei é para ver se inibe aquelas desculpas esfarrapadas, já conhecidas, Se o motorista não respeita por consciência, cidadania e educação, agora vai ter que pensar que isso vai pesar mais no bolso. Seu Alberto tem direito à vaga especial, mostra o cartão que está sempre no painel do carro, documento que deve ser validado a cada dois anos. Ele afirma que agora os infratores vão pensar duas vezes antes de estacionar na vaga proibida. Quando bate lá dentro da mente da pessoa, mexe com o bolso, aí a coisa muda. Repelente natural. Uma excelente arma contra o mosquito que transmite uma, duas, três doenças. Atualmente, uma das grandes preocupações dos brasileiros é com relação ao combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. Como alternativa para se prevenir do mosquito, o farmacêutico Anderson Santos vai ensinar como fazer um repelente natural para ser borrifado em casa. Eu selecionei aqui folha de eucalipto, uma planta muito conhecida por sua ação repelente. O que você tem que fazer? Tem que submeter as folhas que você colhe ou no quintal da sua casa, ou você compra no mercado municipal, a uma solução alcoólica, a 70%. Você vai pegar mais ou menos 200 gramas das folhas e utilizar uma quantidade de álcool que cubra toda a parte das folhas que você vai utilizar. O ideal seria você utilizar um frasco âmbar, dessa cor marrom, para proteger os olhos essenciais da planta da luz. Porque com a luz, esses olhos acabam degradando. Só que em casa é muito difícil você ter acesso a esse tipo de frasco. Então eu aconselho você pegar um papel alumínio e recobrir todo o frasco, durante todo o tempo. É importante que você, em casa, quando for fazer a extração, sempre agite por pelo menos duas vezes ao dia, para melhorar a extração. Depois de dez dias, mais ou menos, você pode fazer a retirada do papel alumínio, peneirar, né? E essa solução hidroalcoólica que já fez a extração, colocar em um frasco com borrifador e borrifar em toda a casa. Detalhe, você precisa fazer isso pelo menos a cada duas horas, porque os olhos, eles são voláteis e vaporizam com facilidade. Para você manter esse efeito, é necessário reaplicar. Outra opção é fazer um repelente natural para ser aplicado no corpo. Óleo mineral puro, que é muito utilizado para manter a pele mais hidratada. Você pode associar ao óleo de citronela. Nesse frasquinho aqui, você sempre vai encontrar 100 ml. Você vai pegar o óleo de citronela, pingar na proporção de cinco gotas para cada 10 ml. Já que aqui tem 100 ml, vão pingar 50 gotas aqui dentro. Agita bem. E aí é só aplicar nas áreas expostas. O óleo mineral, ele é importante porque dificilmente ele vai causar reações alérgicas na pele. E nessa proporção, a citronela também não vai causar nenhum tipo de reação alérgica. Prestar atenção em não utilizar em crianças menores de dois anos. E sempre fazer a replicação a cada duas horas. Dengue, chikungunha e zika. Prevenir é sempre o melhor remédio. Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água e lave-os semanalmente por dentro com escova e sabão. Não deixe água acumulada na lavanderia e lave com escova e sabão, pelo menos duas vezes por semana, as paredes internas. Mantenha a caixa d'água sempre fechada com a tampa adequada. Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Se você tiver vasos de plantas aquáticas, troque a água e lave o vaso principalmente por dentro com escova, água e sabão. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Não jogue lixo em terrenos baldios. O cidadão deve ficar atento aos sintomas das doenças febre, coceira, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele e vermelhidão nos olhos. Veja agora o povo nas ruas contra o aumento de passagem. É caro e ruim. Esse foi o grito dos manifestantes. Os manifestantes se reuniram na Praça Camerino, no centro da cidade. Nos panfletos e faixas, palavras de ordem e protesto contra a Prefeitura de Aracaju e os vereadores, que aprovaram o projeto de aumento da passagem de ônibus, que era R$ 2,75, para R$ 3,10 no final de 2015. Um aumento de R$ 0,40. Rafaela e o esposo trouxeram os filhos para a manifestação. Para a família, o aumento é abusivo e injustificável. Todos os usuários que usam o transporte sabem quanto a gente sofre todos os dias, ainda mais com esse aumento ridículo. Esse aumento foi ridículo. Todos tinham que estar aqui, todos os usuários, todas as classes, trabalhadores, donas de casa, estudantes, todo mundo tem que estar aqui. Porque todo mundo é usuário e todo mundo sente o que se passa nesses ônibus. Os estudantes de escolas públicas afirmam que o aumento não tem justificativa. E que as famílias que têm mais de um estudante acabam ficando com o orçamento mais apertado. R$ 3,10 para nossos pais é um aumento abusivo. Por quê? Porque para quem tem quatro filhos, para pagar quatro passagens por dia, oito, para ir e voltar, fica muito caro. Para ganhar um salário mínimo, para bancar aluguel, água, energia e pagar alimentação e sair os seus filhos para a escola, fica muito complicado. Já era caro para nós estudantes antes, agora está quase insuportável. Nossos pais não têm condições de pagar esse dinheiro, é muito dinheiro para a gente. Os organizadores do movimento Não Pago questionam os motivos para o aumento. E alegam que a prefeitura não apresentou uma planilha de custos das empresas. Para ter aumento da passagem, segundo a legislação, deve-se haver, primeiro, participação popular. A população deve ser ouvida e deve apresentar a sua opinião sobre o aumento. E também, pela lei, o aumento da passagem deve ser justificado com notas fiscais, com documentos das empresas de ônibus, que comprovem que realmente é necessidade do reajuste. E não foi apresentada nenhuma nota fiscal das empresas de ônibus. Maisa garante que os protestos só irão acabar se a prefeitura cancelar o aumento. Nós não vamos sair das ruas, até o judiciário revogar o aumento da tarifa. Nós vamos continuar com nossas mobilizações, nós temos feito reuniões constantes para tirar as nossas próximas atividades. Nós vamos continuar com os atos, nós vamos continuar pressionando não só o judiciário também, mas também a CETRANSP e a SMTT para que ela seja mais transparente com a população. Os manifestantes, a maioria estudantes, tiveram apoio da SMTT que orientou o trânsito, que foi parcialmente bloqueado na Avenida Barão de Maruim. Em seguida, os manifestantes foram pela Avenida Ivo do Prado, em direção ao Tribunal de Justiça de Sergipe, onde entregaram uma carta simbólica pedindo cancelamento do aumento. É importante a população se juntar com a gente, com nós do Movimento Não Pago e a Frente Contra o Amendo da Tarifa, os estudantes principalmente, para justificar o aumento. Caça às drogas. O número de traficantes presos no ano passado chegou a 300. O balanço é do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de Sergipe, o DENARC. Os agentes vasculharam o estado de norte a sul, fizeram prisões em flagrante e por ordem da justiça. Ao todo, foram 300 traficantes presos. Pela lógica da polícia, quanto mais traficante na cadeia, mais droga fora de circulação. Uma rápida comparação. 41 quilos de cocaína apreendidos em 2015, 19 em 2014. Armas também foram retiradas da mão dos bandidos nessas operações policiais. 104 apreendidas em 2015 e 74 em 2014. São fuzis, pistolas e revólveres que, em poder de traficantes, aterrorizam a população. Deu a louca no tempo? Isso todo mundo já viu. Até dia 12, a previsão é de pouco azul e muito cinza no céu de Sergipe. A semana começou cinzenta. Pois é, o céu não está mesmo para o sol. E de quem é a culpa? De uma tal massa de ar que surge no oceano e vem em direção ao continente. A chuva veio ou está para chegar em praticamente todas as regiões do estado. Choveu mais em Boquim e Lagarto, com precipitação entre 30 milímetros e 50 milímetros. Até granizo teve por aqui, lá nas cidades de Gararu, Ribeirópolis, Riachão do Dantas e Poço Verde. Ali pelo sul, sudeste, agreste e alto sertão, a previsão é entre 5 e 20 milímetros. Não é lá tanta água, né? Um pouco mais de chuva está prevista para a fronteira com a Bahia. Nossos vizinhos receberão até 50 milímetros a mais de água. Aqui no litoral, a coisa não veio muito para valer. Um tempinho assim, feio, como se a chuva não quisesse cair. Um chove e não molha, como se a chuva estivesse indecisa. Um visual bastante diferente do que estamos acostumados. Mas não que isso seja problema. Até porque não estamos com saudades das altas temperaturas. Tempo de férias, prato cheio para a criançada. Confira agora o que tem na agenda da Biblioteca Infantil Aglaé Alencar. Veja a programação. Com o objetivo de enriquecer ainda mais as férias da criançada, a Biblioteca traz até o dia 29 deste mês atividades como Contação de Histórias, A Hora do Cineminha, O Projeto 1, 2, 3, Era Uma Vez, Circuito Interativo de Jogos e Brincadeiras e a Semana HQ, O Universo dos Quadrinhos. Confira a programação. De 4 a 15 de janeiro, Contação de Histórias e Mediação de Leitura, Hora do Cineminha, Filmes e Desenhos Infantis. De 18 a 20 de janeiro, Circuito Interativo de Jogos e Brincadeiras. No dia 21 de janeiro, Projeto 1, 2, 3, Era Uma Vez. Nos dias 22 e 23 de janeiro, Projeto Lê é Minha Praia. Já nos dias 25 a 29 de janeiro, horário das 10 horas da manhã às 3 horas da tarde, Semana HQ, O Universo dos Quadrinhos, Cineminha, Turma da Mônica, Mediação de Leitura com Gibis, Trocando Leituras, Revistas em Quadrinhos, Traga Seu Gibi e Troque por Outro. No dia 25 de janeiro, O Projeto Lê Gibi. E o Jornal da Lese fica por aqui. Eu volto amanhã com outras informações. Até lá! Abertura 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 Amém.